E quando eu pegar item level, pelo menos vocês vão fazer zero comigo, né? Não, vamo, pô. Ah, zero é rapidão. Não importa. Não vai assim. E o item vai fazer King's Rage, a gente vai começar mais zero na King's Rage. Olha os caras, mano, os caras que começaram na mais zoada. Não, a mais difícil. Não é mais zoada não, velho. Caralho. É tempo de ser Travis, na moralzinha. Nossa, eu ia falar essa que era mais de boa, mano. Cê é louco, tempo de ser Travis, velho. A mais de boa é a Taldazar. Tenta fazer o tempo de ser Travis mais 10, pra cê ver. É, a Taldazar é de boa também. É embaçado, velho. Não, a Taldazar, eu tô com a Taldazar mais isso ali. A Taldazar é mais isso que tem, velho. A Taldazar dá sorte. A Taldazar é freehold. Vamo fazer... Ah, sei lá, velho. O que cês quiserem aí, tamo junto. Angra é de boa demais, velho. Angra, Angra... Angra é tão de boa, cara, que o pessoal tá esquipando. Tá até o segundo boss. Eu não gosto daquela parte de... De tomar as cachaça lá, velho. Aquilo é uma merda. Ah, é... Antes do segundo boss, né? Que bosta. É, exatamente. Pra poder liberar o caminho lá. É uma merda aquilo, velho. Mas aquilo dali depende da semana, tá ligado? Que dali vai variando. Tem uma semana que é um cachorro. Uma semana que é pra tomar as cachaça. E a outra que é pra matar uns carinha lá. Ah, eu sou tão frequente lá que eu só vi... Eu só vi um estilo. É, eu só vi esse. De tanto que eu vou lá. Ai, mano. Caramba, eu tô com saudade de fazer mítica, velho. Uma coisa que eu tô sentindo falta mesmo é mítica, raid. Eu sempre... Sempre quando eu volto pro WoW, a primeira coisa que dá vontade de fazer é essas coisinhas. Mas eu tô esperando vocês pra... Parece que você não tem paciência pra criar um grupo pra raid, né, mano? Ah, isso eu não tenho, porque o meu tempo é muito... É muito inconstante, tá ligado? Às vezes eu... Entendi. Eu tenho que sair com a bait, às vezes eu tenho que trabalhar, às vezes eu tenho que estudar... Às vezes eu tenho que trabalhar, não. Eu sempre tenho que trabalhar... É, não. Eu tô... Na sociedade que nós vivemos. Eu tô usando um eufemismo aqui pra não dizer que eu trabalho que nem um condenado. Não tentem mentir pra nós, que nós sabemos como é que funciona. Ô, louco, meu trabalho é top, velho. Que isso. É, eu sei. Top, top, top. Ah, eu não consigo pegar a planta. Ô, Malek, tô aqui só nas plantinhas, mano. Tô aqui, tô usando o spot que o DL me passou mil anos atrás. Ô, Yuri, tu tá jogando de quê? DH. Healer nós não tem, né? Healer nós não tem, né? É, a gente tem que achar um healer aí. Acabou os healer? Tem um cara aí que tem um druida. Dois caras que tem druida. Aí, ó. Três caras que tem druida. Vários druidas. Se vocês quiserem, eu vou pôr ele no 120. Eu não jogo de healer nem fuder, né? Se vocês quiserem, eu vou pôr ele no 120, rapidinho. Exato. Ah, mano, se vocês quiserem... Se for o caso, eu até transformo o meu druida em healer. Mas é aquela coisa, gente. Tem que começar de baixo pra eu poder pegar as manhã, mãe. Não, tu é mage, Rony. É, exatamente. Tu vai jogar de mage. É, não. Tu vai jogar de mage e frouxe. Ô, mano, hoje eu fui fazer uma... Eu cheguei, eu loguei aqui, loguei no mage. Falei, ah, caralho, quer saber? Eu vou masterizar esse mage fire aqui no PVP. Eu entrei no PVP, mano. Eu não taquei uma skill, meu amigo. Eu terminei... Terminando de castar o bagulho. Mano, os caras é muito interrupt no mage, velho. É muito... Tipo, os caras veem que tá castando igno impacto maior. Os caras... Opa, hoje não, meu friend. Aí, tá, estum, tá, desligo. Aqui é roubado, né, velho? Se deixar a cara estar também... É, só vê a bolinha do capeta. Aí, você chega no cara... Por exemplo, você casta... Eu castei... Não, na verdade, eu castei o igno impacto no mage. Aí, chegando no mage, assim, o maldito usou o bloco de gelo. Não deu dano nenhum. Falei, ah, mano... Deixa eu ver, pelo menos, que dano que vai dar, velho. Você vai arrancar mesmo 30% da vida. É, desde quando eu tenho esse controle da horda. No momento, esta área respeita a horda e hostiliza a aliança. Foda-se. Friga é muito. Controle da horda não tem nenhum, cara. A horda tem direito de morrer. Agora eu tô assim. O único direito que eles têm é morrer. Hoje eu tô farmando horda, hoje. A única coisa que eles têm mais que eu, tem mais que se fuder. Que esse cara... Ah, esse cara só fica beneficiando eles. Ô, mas olha que esse modo de invasão tá muito gostoso, cara. Tipo, eu entrei no modo de invasão ali, o DL não tava. Eu entrei sozinho, aí eu fiquei lá. Falei, ah, agora eu vou fazer as quests. Mas, mano... A hora que bate o bonde em cima de ti, velho, o negócio é louco. Porque, tipo... É verdade. There is no escape, tá ligado? Se você não chegar aos seus amiguinhos, falou, valeu. É bom fazer essas missões de IPT. Acho que invasão só fica. É, quando tem DK no grupo. Porque aí o DK te puxa pra junto do pessoal. Já era, velho. É, exatamente. E o mage eu vou fazer o quê? Eu vou congelar e vou tentar sair correndo. Mas aí não dá, velho. Os caras parecem que teleportam junto. É engraçado porque quando a gente... Aí ele tá no mage de tanque. Não, aí não dá. Quando a gente tá jogando com uma classe... E a gente vê a classe, por exemplo, eu vejo o bruxo hoje em dia. Eu falo, puta, mano, o bruxo tá roubado pra caralho. Ele vai se fuder. O bruxo me tá com os DOT e começa a me drenar e eu morro. E eu não dou dano nele porque ele tá me drenando, né? Aí eu falo, caralho, mas ele tá muito roubado. Aí eu pego um bruxo, eu crio um bruxo, eu upo o bruxo e vou jogar com o bruxo. Aí eu só me fodo. E falo, caralho, mas aquela classe ali tá mais roubada. E eternamente eu nunca tô com a classe roubada. Eu tô sempre tomando no cu. Mas todas as classes são roubadas. É, mano. O que que eu... Ah, mano. Eu vi que o... O mage... O mage... Frost of Fire. Agora o... O Frost tá em... Eu acho que é o Frost. Ele tá em terceiro lugar no DPS. Em míticas, assim. Não vai pelo Simulation Craft, não, velho. Porque lá eles pegam só de raio. É, não. Então, mas... Eu não conheço. Aquilo dali varia muito. Por isso que eu não vou mais pelo Simulation Craft. Porque quando eu jogo, eu mesmo presencio, não é igual aquilo dali. É, não. Então, eu tô meio desatualizado que eu tenho que fazer umas raids aí e ver o que que tá acontecendo, né, mano. Às vezes os caras jogam de Monk DPS também. Eu acho que tava bem cotado lá. É, mas atualmente Monk DPS não tá essas coisas não. Eu fui jogar de... Um pouquinho de Warrior Fury ali agora, mano. E falar pra você. Não foi tudo aquilo que eu achei que seria, não. É porque eu também não sei muito... Não sei muito não. Eu não sei nada de rotação dele, né, então... Ó, as top classes atualmente. O Orion Fury, né? O Bruno. O Bruno é o Guerreiro do Cajado, meu amigo. Cara, o Bruno é o Guerreiro do Cajado. Pra falar o que dele. As top... As top classes atualmente. DH, o Rogue e o Mage Frost. São os top de frente atualmente. Mas é o top 3 que eu vi mesmo, viado. É isso aí. É o top 3. E o DH... Eu não sei qual que eu li. Eu só sei que eu digitei no Google, apareceu lá um quadradinho imagens e eu fui pelaquilo. No 8.1. Você tem que escutar o DH falando sobre o Nerf do Rogue. Mas e aí, o Rogue tá nerfado? Tá... Não, o Rogue tá idiota, velho. O Rogue tá idiota. Não, mas ele sempre foi idiota, né? Mas agora deve tá mais, então. Caramba, porra, tem Rogue batendo mais que o DL, velho. Com menos item level, velho. O foda é que o Rogue desaparece. Quando ele aparece, tá tudo resetado, velho. Aí você fala, opa, vou matar. Aí já era. Que nada, só sai correndo, eu bato, 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 bato nele. Aí vai morrer, ele fica invisível e sai correndo. É. É, exatamente. Eu congelo, o bicho tem a paixão de ficar invisível quando eu congelei ele. E aí quando eu vou ver ele tá lá longe, ele vai falar, ah, já era. Mano, a única vez que eu fiquei mais tempo vivo com o Rogue, eu tava de DH tanque. Aí foi quando ele fez essa graça dele aí de ficar invisível e ir embora. É, não dá aquela... Isso aí, isso dá raiva, mano. E tipo assim, é muito de estilo de jogador. Eu tentei jogar um pouquinho de Rogue, cara, eu não consegui fazer isso. Eu não consigo. Eu, eu, eu gosto de jogar de caster e eu gosto de jogar de melee. Mas desses um que, tipo, é mais frágil que tem que ficar correndo é foda. Uma hora eu vou, uma hora, uma hora eu vou tentar mais uma vez. Um dia desses eu mandei um print pro Malek. De um Rogue, é, ele me pegou no World PvP. O cara me irritou 60k em um skill, velho. Caralho, aí. Aí é Danny. 60k é pesado, hein. O cara deve tá potado, deve tá... Ô, falando nisso, ô Malek, eu fiz... Ô, 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 sabe aqueles... Nossa, tem um dog aí. Meu Deus. Cachorro tá putoço. Tá puto. Ah, eu vou matar esse cara aqui porque eu... Eu não ia tretar não, mas como eu vi que tem um amiguinho do lado aqui... Foda-se. O cara mutou o cachorro, velho. O cara mutou mesmo? É o meu cachorro, cara. Ele deu mult no dogão. Tá um berro, né? É deca-bross também tá muito bem. Nada supera um deca-blood, velho. Namorado. Mano, eu fui batendo um deca-blood esses dias no TVP, mano. Eu tô devendo vida pra ele até agora. Aí é foda, hein. Velho, meu paladinho não tá fraco não, velho. Na moral. Mano, e esse... O bicho me esganou, velho. E esse maluco, o que que eu não consigo descer a vida dele? O Mang e faz. Qual é a classe? O DH, velho. Me enregaçando aqui. Ah, o DH tá roubado. O DH, eu tô falando pra vocês, tá roubado desde quando eu peguei 120. Tá louco, o cara tá me batendo fino aqui. O DH tá roubado desde que criaram ele. Ah, eu tava ganhando o X1 aqui. O maluco chegou, velho. Pior que é verdade, maluco. O bicho cura que nem um retardado, velho. Ah, lá agora. Mano, vocês tinham que ver as moviepulls. Isso na DG aqui, brincando. Eu juntava meia DG e o DH matava tudo nada, velho. Curou mesmo, velho. O cara se... O cara se... Ô, maluco, avisa aí, mano. Eu nem tinha o DG, nem chamou. Eu ia te ajudar. Eu tô no truido, velho. Ah, não. De boa, pô. Aqui é rapidão. É que eu já entrei já plugando, tá ligado? Uh, morri, 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 morri. Cura. É que ontem se demorou o quê? Três anos pra terminar aquela DG lá. Ah, mas só tinha três, pô. Naquela DG. Ah, tá. Por que que não fugiram, velho? Só tinha... É, não fugou, ninguém entrou, velho. Só tinha eu e dois DPS, velho. Aí o último boss lá... Ah, não. O penúltimo boss eu tanquei só no... Só no solo mesmo, parceiro. O meu jogo é de paladino, Malak. Jogo. Meu... Morri, não! Eu não vou deixar o paladino de lado, tá ligado? O DK vai demorar aí os dois meses pra ele se tornar meu main. Mas a hora que se tornar meu main, aí o meu paladino vai ficar só... É dois meses, tá doido? Mano, que paladino inútil. É, quando tiver 415 que ele vai se tornar meu main, meu parceiro. Não, dois meses é muito, mano. Peraí, do que vocês tão falando? Tô encher o saco. Aí quando eu conseguir chegar, tipo, eu pegar 400, começar a fazer a raid nova, aí sim. Aí o DK vai ser meu main, aí o paladino vai... Dia 22. Aí o paladino vai... Eu vou ficar só fazendo as chaves mais 10 e tentar subir ele, tá ligado? Porque aí sempre eu vou ter um paladino pra... De backup. Porque, tipo assim, paladino é minha massa. De backup. É porque não tá dando pra jogar. Paladino de backup é pesado. Mas por quê? O que que tá acontecendo com o paladino, mano? Ele tá zoado? Véi, ninguém leva, tá ligado? A gente, assim... Ó, eles nerfaram a cura em área agora do Palavra da Glória, tá ligado? Então, assim, muita gente levava o paladino porque curava em área e dava dano pra caralho, tá ligado? Agora eu só consigo dar muito dano. Tipo assim, quando eu não tô com o DL, eu fico em top no DPS, tá ligado? Certo. Quando o DL tá comigo nas DG, eu fico em segundo. Se não tiver um mago, né? Geralmente o mago consegue me passar no DPS. Mas o... O Frost? Não, qualquer mago. Mago, Frost ou Arcan. Ah, é, o Arcano, o Arcano, eu vi que tá batendo bem também, véi. Só que agora tem, nas armaduras de Azerita, tem dois negocinhos lá, véi, que tipo assim... Um reseta o meu cooldown da minha tempestade divina, aí eu consigo dar tipo cinco... Eu já consegui dar sete tempestades divinas seguidas, meu parceiro. Ô, burro, mano! Seguida, tô falando sério. Aí, tipo assim, meu dano em área aumentou, assim, uns 80%. Só que o dano mesmo de explosão diminuiu, porque eles trocaram o negócio da asinha. Aí agora você precisa de uma outra parada, de uma armadura de Azerita pra você complementar a sua asa. Mas não tem... Ah, tá. Você complementa a sua asa, ela volta a ser o que ela era antes do 8.1. Aí meio que o pessoal tá achando que a gente tá fraco, tá ligado? Aí ninguém leva. Ah, mano, é... É a mesma merda, é a mesma merda com o Druida, véi. Eu sofri esse bullying aí. É, mas o Druida tá muito forte. Não, o Druida. O Velho tá ligado. Mas quando eu upei o Druida, cara, quando eu tinha acabado de colocar ele no... Não, pra upar o Druida é meio pesado mesmo, mano. Porque o Druida, quando tá sem gear, ele é muito fraco. Então, isso, principalmente pra fazer as mais 10, mais 10, mais 3, mais 2, mais 4, os cara não puxava, véi. Os cara não puxava nem a pau. Daí depois que você vai pegando um gearzinho, que a galera começa a te levar mais a sério. Que Druida é basicamente haste, tá ligado? Quanto mais haste tu tem, mais tu vai bater. Exato, exato. Mas o Paladino tá fraco não, pô, tá ligado? Mas o DK, o DK, os cara tão levando mesmo ele sendo Frost? Ou os cara só puxa tem? Mano, o Frost tá muito forte, velho. Se eu não fosse full tank, eu seria Frost, pô. Te juro, é muito top de jogar, velho, agora. Na verdade, tá muito massa de jogar. A animação é da hora, o dano é super alto. Aquela foice dele lá é insana, mano. Aquela foice é da hora. O Sopo do Dragão com a Serpigélida lá, mano? Não, com o outro negócio. O Sopo de Sindragosa. O Sopo de Sindragosa, maluco, o dano é absurdo. Eu já dei cá, velho, no cara. Eu já dei cá. Já dei cá, pô, foi asfixiado. Eu não duvido não, velho, porque ele tá muito... Aí foi o golpe gélido três vezes. E aí, meu filho, foi só a Serpigélida com o Sopo. O meu parceiro, ele morreu. Sem contar que os caras que estão de DK, geralmente, eles mitigam dano pra caralho, velho. É foda. Porque agora tem um negócio na armadura de Azerita que... Aquela armadurinha de gelo dele... Ah. Diminui pra caralho, velho, o dano. Mas, tipo assim, quando eu falo pra caralho, ele é muito mesmo. Ele virou tipo um tank, tá ligado? Quando ele tá com aquele negócio, não dá pra você descer a vida dele. Ah, isso é top, hein, velho. Tô falando sério, é absurdo, velho. Eu achei top demais. Mas eu só não mudo pra frost mesmo, porque eu gosto do tank. Não tem nada mais legal do que você tá batendo no boss sozinho, sem healer, e você conseguir curar 85% da sua vida com esse pistol, velho. Nada, tira aí. Roubado! Não, ele pôs o DH que tá roubado. Não, o DH não está roubado. O DH é totalmente roubado. Ah, o DH... Ah, é spec de DPS. Oh, na moral, na moral, na moral. Eu tô zoada. Não, a de DPS é fraca. Tava eu e o... Ah, tá. É, muito fraca. Tava eu e o... É fraquinha, pra cá tá a boca. Muito fraca. Posso falar? A de tank também é boa. Oh, fala aí. Fala logo. Tava jogando... Tava tirando um X1 com DH aqui agora. A hora que eu tava com os espinhos ativos, eu conseguia trocar com ele numa boa, mano. Aí, tipo, eu chegava pra morrer, o cara se curava pra caralho. E aí, tipo, chegou um outro paladino pra começar a bater nele junto. Mano, a gente não deitou o cara, o cara conseguiu me deitar ainda. Você pira? Não, não deita mesmo, não. Eu, de balance, nunca consegui ganhar de um DH. Não, o DH tem que ser muito ruim, velho. Porque, puta que pariu, esse 1 aqui foi foda agora. Foi até aquela hora que eu gritei, morri, não. Eu gosto do DH porque... Aquela... Aquela salva view do DH, mano, é absurdo pra PVE, cara. Eu acho muito. Mas desbufaram ela? Tipo, já era louca, né? Não, é. Tipo assim, aquele do lado que dá o dot nos carinha, no dança das lâminas, tá mais forte que salva view. Tá zoando, sério, mano? Tu gostava tanto de salva view? É, tá mais forte. Achava toda hora quando a gente... Ah, salva view é legal, tá ligado? É, o cara fica flutuando e cuspindo. Cuspindo foguinho. Nossa, era muito louco o DL tancando. Ele falava assim, vou juntar, vou juntar, tá com salva view? Aí pegava e soltava salva view, mano. Os caras não acompanhavam o dano, véi. Não tinha como. Ai, mano, por que eu tô fazendo flanks? No meu eu uso barreira de almas. Ixi, esse eu nunca vi. Então legal. Barreira de almas. É, porque como tu sabe que... Ah, é do tanque, né? É do tanque. É do tanque. Ah, é o último talento lá, né? É. Mas o que ele faz? Porque ele puxa as almas pra te curar. Ah, aquelas alminhas roxinhas que vai dropando? Isso. Ó, isso aí. Tu usa o talhar pra dropar as alminhas. Aí o cara se anima, que ele te vê com menos da metade da vida. Aí tu usa a barreira de almas e cura a tua vida quase toda. Caralho, aí é gostoso. E absorve 22k de dano. Nossa, mano. Ô, queria, viu? Queria. O meu tá 113 ainda. E a coragem de upar? Cê é louco. Ah, e o escudo aumenta 4k. É, da hora, velho. Um DH bem equipado. Eu já vi em umas lives. Um DH bem equipado aí, mano. O bicho tanca muito parecido com o DK. Mas o DK tanca muito mais. Porque, mano, o DL viu, velho. A gente tava vendo os caras jogarem esses dias aí. Que, meu amigo. Na live do Dr. J, então, cê é louco, velho. Mano, aquele cara joga pra cacete, velho. Pô, aquilo ali. Aquilo ali, mano, é de outro mundo. Sério, aquilo ali é absurdo. Como é que chama o cara? Dr. J? O nome dele é Dr. J. Ele é o top 1 do Raider E.O. Ele joga de mage. Top 1 mundial, né? Se eu não me engano. Sim, é top 1 mundial. Ele e o time dele é top 1 mundial. Bicho, é um monstro, velho. Ele de mage, tá ligado? Eu vi uns vídeos dele antigos. Do tempo do Legion. Puta que pariu, velho. Aquele midi... Ele preferiu o pari. Só que como o Fire não tá forte, aí ele tá jogando de Frost. Oh, mas a rotação do Frost é uma delicinha, cara. O negócio que me fez gostar mesmo do Frost é que cê vai castando ali de boa. Uma coisa puxa a outra, tá ligado? Aí cê só congela os caras. Dá um meteoro. Nossa, é muito bom. É muito gratificante bater com o mage. Mano, mas tem um DK no time do Dr. J, que é um MDK lá que tanca. Mano, o cara é um monstro, velho. O tanca... Mano, ele fila mais que o Monk e o Healer do time deles. Porra. Foi o que? Acho que foi uma mais 15 que eles estavam fazendo. No último boss, eu tô falando sério. O cara não curou ele, velho. O cara lá, o Healer deles, não curou ele. Deu aquele famoso Healer. Troca pra DPS aí, vai. O cara não precisou, velho. O bicho tancou solo. Caralho, o cara errou. Tancou, velho. Tancou. Tô falando sério, o bicho tancou solo. Puta que pariu, velho. Era muita vida que o bicho tava subindo. O tempo todo, o tempo todo. Tava subindo muita vida, velho. Tá ligado? E eu procurei o bicho pra ver que porra de... Qual que era? Mas esses caras não mostram, né, velho? É complicado, mano. Não, eu tô usando igual a dele, tá ligado? Não, mostra sim. Ele mostra no... No details. Fica ali no details, fica ali no details da prazer com o cara lá na live. Ah, tá. Mas você não consegue ver a rotação dele certinho, né? Você vê as skills. Não, não consegue não. Não consegue ver a rotação do Dr. Game, mas não consegue ver a do tanque, não. É, quem dera. Entendeu? A rotação dele é muito perfeita, velho. Ele não erra uma skill de cura, ele não erra uma barreira, tá ligado? Mano, absurdo. O dash pull dele, véi, dash pull, é perfeita. O bicho puxa, tipo, na gra do facão ali, ele puxa ali naquela primeira e já para direto no primeiro boss, como todo mundo, tá ligado? Mano, é rapidinho. Mano, acho que um combo deles, eles já destroem, tá ligado? Aí é fera, hein? Aí é fera, mano. A gente tem que chegar nesse nível, caralho. Vamos trabalhar, hein? Quack. 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 Quack.